Você é um colecionador digital? Você é um acumulador digital? Existe ROM rara? Hum, é possível você hoje viver num mundo sem emulação? Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o colecionador. Eu coleciono videogame há mais de 20 anos e recentemente, né, eu acabei entrando nessa onda de colecionador. Eu virei um colecionador digital ou acumulador digital. Você que tá me acompanhando aí agora, você é um acumulador digital? Você é um colecionador digital? Você tem vários HDs, você tem vários CDs, você tem vários backups de jogos que você nunca jogou, nunca vai jogar, nunca teve tempo pra jogar e só tá te ocupando espaço em um HD? Hum, colecionador eu acho que você não é, acho que você é um acumulador. Colecionador, mas eu sou um amante, eu sou um amante, eu tô preservando a história, eu tô fazendo um backup, beleza? Quando alguém te pede um marrom, você passa? E aquelas pessoas que quando você pede a ROM, elas não passam? E aquelas pessoas que tem preguiça de digitar lá no Google e procurar? Que é tudo na mão, que é tudo beijado, que é tudo de graças. Aquelas pessoas que incomodam, aquelas pessoas que não sabem. Google o nome do jogo, download. Você conhece essas pessoas assim? É, caramba, é disso que eu tô falando! Mano, no mundo digital, nesse mundo que a gente vive, cara, eu sou da época, aqui ó, vem comigo, eu sou da época dos cartuchinhos, pai. Aqui ó, os cartuchinhos eram tudo, mano, delícia, põe delícia no comentário. E aí ó, os cartuchinhos eram tudo aquela nostalgia, encarte, manual, atesivo, pôster, fly, né, mano, boné, camiseta e os carai. E hoje em dia, é tudo digital, né, colecionador, você é um colecionador de conteúdo digital? Sim, eu coleciono conteúdo ROMs, principalmente de Mega Drive, tenho toda a existência, inclusive todas as ROMs que já foram lançadas até hoje. Toda semana eu procuro atualizar o meu EverDrive, né, eu tô sempre acompanhando, inclusive as ROMs quebradas, né, só pra você ter uma ideia. Respeita a minha doença, é, peço pra vocês que antes de eu finalizar, pra falar dos próximos temas, peço pra você que é novo no canal, se inscrever. Mas deixa seu like, compartilha se possível, mas faz isso agora, né, aproveita que o frete é grátis, você não vai pagar nada. Já se inscreve no canal que tem vídeo todos os dias. E aí eu falo pra vocês, cara, é, quando que um cara que começou a colecionar ROMs se torna um acumulador? Eu vou mostrar isso pra vocês na prática, agora, na prática, tá? É, já mostrei a minha coleção, aqui tudo eu comecei em 2014, quando ninguém tinha cartucho, ó, tipo, era uma época de escassez. A gente queria, é, comprar uns cartuchos e a gente não tinha, né, dinheiro, né, e a gente tinha que ir na casa dos amiguinhos pra gente pegar e, e, e pegar, e trocar, pegar emprestado e por aí vai. E aí, aonde que entra o colecionismo na minha vida? Cara, em 2014 eu comprei um, 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 meu primeiro Everdrive. Vou mostrar pra vocês na prática como que o negócio é tenso, pai. O negócio, é, não é fácil, porque tem muita gente que não, 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 não pensa que colecionar é, 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 é fácil. E até colecionar arquivo digital dá trabalho, ou, arquivo digital ocupa mais espaço e é mais cabuloso de você arrumar do que, é, 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 item físico. Por quê? Eu tava aqui, o ano era 2014, chegou meu primeiro Everdrive, eu peguei o cartucho aqui, ó, sentei aqui, ó, no chão dessa sala. Nessa sala aqui, ó, fiquei em depressão, porque eu paguei 400 reais num cartucho de Mega Drive, eu nunca tinha pagado tão caro. E era apenas um chip, 400 reais num chip. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando doido, eu tenho que parar com isso, mano. Caralho, mano, 400 reais num chip, mano. Caramba. E eu, tipo assim, mano, não tinha noção do poder maravilhoso do Everdrive. E quando eu peguei esse Everdrive, eu liguei no Mega ali, meu irmão, rodou tudo quanto era jogo. Eu fiquei realizado, eu fiquei feliz. Mano, a minha mente explodiu de felicidade. Eu falei, mano, esse aqui é o cartucho mais valioso do Mega Drive. Quando eu coloquei as hacks, mano, rodou tudo. Eu falei, mano, eu vou poder jogar toda a existência do Mega Drive que eu não tinha acesso. Eu vou poder jogar todas as hacks, todos os jogos novos. Mano, você é igual que esse cartuchão, Deus, pai. E por aí vai. A alegria começou. Só que, de 2014 pra cá, eu me tornei um colecionador de conteúdo digital. Né, de ROMs. E aí, é isso que eu falo pra vocês. Na prática. Oito anos se passaram, eu resolvi investir isso na minha vida. Eu poderia ter comprado um carro, eu poderia ter viajado. Mas eu falei, não, vou investir no meu sonho. Todos os meus videogames eu destravei eles com HD e com Everdrives. Né, então eu falo, mostro pra vocês aqui, ó. Vamos começar dali, ó. O Wii tá destravado por HD. O GameCube e o PSX não estão. Play 2 HD de 2TB. Mil jogos. Salvei 27 jogos. Tenho... E tô sempre jogando com os amigos quando vem aqui. Resenha em casa. Né, é... Super Nintendo. Cartão 128 GB. Né, coloquei aí... É... 118 GB. Só de ROMs pra Super Nintendo. Tem gente que nem sabe que isso existe. Mas coloquei. Tô sempre jogando. Salvei vários jogos. Inclusive, tô fazendo bateria de live. Mega Everdrive Pro. Último Everdrive. Coloquei um cartão de 512 GB. Toda existência de Mega Drive. Sega CD. Todos os Fonset. Rodando tudo. Né, o videogame que eu mais jogo. Né, aí a gente põe aqui, ó. Finalmente, pra quem acompanha a saga do Xbox de 2TB. É... Consegui completar. É... A Xbox com 2TB. Toda a existência do Xbox. É... E vários... E mais 40 GB de emulador. Com, mano... Com outra existência doida. Ainda que eu vou preencher mais alguma coisinha. Mas eu acho que já tá... Tá perfeito. Tô conhecendo alguns jogos. E a gente tá sempre jogando... Tô sempre jogando ele com amigos. Desde quando ele chegou. Tá. Aí o Dreamcast. Tem GDMU. Também destravei. Aí você me pergunta... Será que eu sou um colecionador de ROMs? De conteúdo digital? Eu sou um acumulador? Existe ROM rara? Né? O PC Engine também. Tudo certinho. O Everdrive dele. Né? O Nintendo 64. Aqui, ó. É... Com o Everdrive dele. Tudo bonitinho. Tudo no máximo ali. Né? A gente tá sempre jogando. Principalmente os 4 player. O Sega Saturno. Ele só tem um desbloqueio do Action Replayer. Né? E aí eu põe no comentário. 1TB de CD pirata no comentário, mano. A gente tem aqui, ó. 1TB de CD pirata no comentário. Né? Eu vou comprar aquele ferrir do Saturno. Né? E eu faço uma pergunta pra vocês, cara. Colecionador. Aonde que você é um colecionador? É... Onde que eu me torno um acumulador de conteúdo digital? Você se torna um acumulador na hora que você tem um monte de ROM em backup, em HD. É... Guardado em lugares que você não usa. Ah, colecionador. Mas eu tenho backup. Eu preservo a história. Beleza. Então você tá fazendo o certo. Né? Se isso não tá te atrapalhando. Só que tem muita gente que tem muita coisa, mas não joga nada. Então você tá se tornando um acumulador. E tem pessoas que tem muita coisa que colecionam ROMs, né? Um abraço aí pro Felipe, meu amigo aí, que ele é colecionador de ROMs aí. Tá sempre me fortalecendo aí. Então, é... Existem pessoas que têm as coisas, colecionam. Outras são acumuladores. Outras nem sabem porque que elas têm. Elas só tão lá, baixou, tá ocupando espaço no HD. E aqui, cara, tá o computador do colecionador. Põe poeira braba no comentário. É, cara aí. Uia. Misericórdia, mano. Alô, Leandro Oliveira! Você é maluco, pai. O computador, eu tenho quase um Tera, só de ROMs. Só de ROMs. Que é os backups disso aqui. Eu tenho que ter os backups também, né, mano? Senão é foda. Quem acompanhou o meu último vídeo de colecionismo na prática, eu não terminei de limpar ainda não, pai. É, caramba! Eu ainda coloquei limpar com P no final. Nós é ruim, o cabelo ajuda. Aí eu pergunto pra você, será que existe ROM rara? ROM rara. Existem muitas pessoas que falaram pra mim que tem arquivos que são difíceis de se encontrar. Realmente é muito difícil. Eu procuro algumas ROMs de Mega Drive que já existiram em fóruns e outros não acham mais. ROM rara existe. Quanto ela vale? Aí é foda, né? Porque é uma ROM. Quanto vale um arquivo digital? Você pega um jogo moderno que tá com 300 reais no lançamento. Daqui a cinco anos ele tá de graça, né, Steam? E aí, quanto que vale um conteúdo digital? É só naquele hype? As empresas hoje em dia elas usam conteúdo digital pra combater a pirataria. E existe a pirataria do próprio conteúdo digital, né? Mas o digital ainda existe, ele não é físico. Então, tipo, no meu ponto de vista, na minha experiência de colecionismo, eu consegui transformar o digital em físico. Consegui ter... Porque eu nunca gostei de jogar no computador. Então, tipo, jogar no próprio console, a experiência pra mim é incrível, né? E pelos altos preços do colecionismo, né, de 2014 pra cá eu investi nisso. Por quê? Porque eu peguei a visão lá no comentário, né? Eu peguei a visão no começo que os jogos iriam ficar caros. E eu acertei. Então, falei, mano, eu vou investir em desbloqueio em Everdrive porque isso aqui vai ficar caro. E tudo ficou caro. Ficou caro o videogame, ficou caro o Everdrive, ficou caro os jogos. Então, meio que, se eu não tivesse essa visão, hoje pra mim investir em Everdrive seria muito mais caro. Um Everdrive de 64 que eu paguei 500, hoje tá mil. Então, tipo, precisou eu ter sacrificado alguma coisa pra eu ter investido nisso, né? Eu poderia ter comprado um carro, poderia ter... Só que como eu vivo dessa alegria, eu gosto disso, né? Eu resolvi investir nesse ramo aqui. Porque eu falei, mano, é... Eu vou tirar uma resenha com os amigos, eu vou estar sempre jogando um joguinho diferenciado. Não salvar jogos não quer dizer que eu tô... Eu tô sempre virando um acumulador. Eu tô sempre jogando. É muito satisfatório, é muito prazeroso, né? Acho que tanto pra mim como pra quem joga no próprio computador, nos emuladores da vida. Você pegar e escolher o jogo que você quer. Você liga o videogame e escolhe o jogo que você quer. Mano, isso é muito prazeroso. Isso aí acho que não tem preço pra quem joga, né? Então, é... Falei sobre o colecionismo, falei sobre o conteúdo digital, Falei sobre os acumuladores. Existe a possibilidade hoje de você viver em um mundo sem emuladores? Hum... Essa pergunta aí é difícil, hein? Mas eu quero saber de vocês. Você é um acumulador digital? Você é um colecionador digital? Existe conteúdo raro digital? Existe a maneira, a possibilidade de você viver sem emuladores? Põe no comentário. Assista os últimos vídeos do canal. Não se esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!